Ela gosta de bafurar, eu gosto de fumar Quando a gente se tromba é certeza que vai transar Ela entra numa brisa e não quer parar Ela monta em cima de mim e me faz gozar Ela bafora e transa, transa e bafora Não tem brisa que tira ela de cima da piroca Ela bafora e transa, transa e bafora Não tem brisa que tira ela de cima da piroca Baforou, sentou, não traga uma mamada Baforou, sentou, não traga uma mamada Ela bafora e transa, transa e bafora Não tem brisa que tira ela de cima da piroca Ela bafora e transa, transa e bafora Não tem brisa que tira ela de cima da piroca Ela bafora e transa, transa e bafora Não tem brisa que tira ela de cima da piroca Não tem brisa que tira ela de cima da piroca Esse é o DJ Gigi Esse é o DJ Gigi Pra favela do poque tá barrilhando ele DJ João Baconex, caralho Ela gosta de bafora, eu gosto de fumar Quando a gente se tromba é certeza que vai transar Ela entra numa brisa e não quer parar Ela monta em cima de mim E me faz gozar Ela bafora e transa, transa e bafora Não tem brisa que tira ela de cima da piroca Ela bafora e transa, transa e bafora Não tem brisa que tira ela de cima da piroca Não tem brisa que tira ela de cima da piroca Baforou, sentou, não trago uma mamada Baforou, sentou, não trago uma mamada Ela vai fora e transa, transa e bafora Não tem brisa que tira ela de cima da piraca Ela vai fora e transa, transa e bafora Não tem brisa que tira ela de cima da piraca Ela vai fora e transa, transa e bafora Não tem brisa que tira ela de cima da piraca Ela vai fora e transa, transa e bafora Não tem brisa que tira ela de cima da piraca Esse é o DJ GG Pra favela do pó que tá barrilhando é ele De três do alto que acontece, caralho